Nesse vídeo a gente vai provar um item de Páscoa, assim, que é super comum, tradicional aqui na Europa, né? Que é a columba pascal, gente. Só que não é qualquer columba pascal, não. É a columba pascal da Dolce & Gabbana, ou seja, grifada, Páscoa de Rico. Olha só o design da sacola e da embalagem, que é uma lata muito linda. Bom, então agora só nos resta o quê? Provar, provar e dizer pra vocês, vale a pena ou não vale? É só preço ou tem preço ou tem sabor. A gente começa esse vídeo de uma forma bem formal, tá? Porque, na verdade, a gente tá fazendo aqui praticamente um café da tarde. Essa maravilha chegou hoje aqui pra gente e a gente montou essa mesa, olha aqui. Montamos essa mesa aqui, né? Maravilhosa de café da tarde. Pra o quê? Tentar esta altura... É, gente, é isso, né? O negócio bota pressão na gente e a gente tem que tentar aplicar a altura, né? Tentar a altura deste maravilhoso produto que está dentro desta sacola, que só pela sacola vocês já percebem que é uma coisa de grife, cara, né? Não considerem a toalha amassada, tá? Porque o que o produto tem de chique, a gente tem de improvisação aqui. É uma coisa rústica, entendeu? É uma coisa rústica. Na verdade, traz agora uma nova tendência, entendeu? Deu pras mesas aqui no Europa aqui. Aham, sim! Mas olha só, gente. Essa sacola aqui guarda este maravilhoso produto que é o quê? A colomba pascal. A colomba pascal não é. Acho que nem é tão tradicional no Brasil, né? Não. Tem também, né? Tem. Mas eu não sei se as pessoas têm. Tem, assim, tem, mas não é... não acho que isso... Ah, o brasileiro vai comprar como essencial, né? O pessoal gosta mais de ovo, mesmo. Do ovo da Pásco. Essa colomba, na verdade, é super tradicional na Itália. Tanto é que a Fiasconaro, que é essa marca aqui, ó. Que é, tipo, acho que uma confeitaria, não sei, tipo uma balduco do Brasil, vamos colocar assim. Só que uma balduco de quê? De... Uma balduco de refinada. De refinada, entendeu? Tradicional, uma empresa super tradicional da Itália, que faz panetone. Inclusive, a gente provou o panetone da Fiasconar e o Dolce & Gabbana, não foi isso que você já tem vídeo aqui. Esse ano passado, também, no vídeo, vai lá e confere. Vai lá e confere. O panetone, sim, gente. Por isso, aliás, a gente falou assim, se é a Fiasconar, ou seja, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. E aí, gente, como no Natal eles fizeram o panetone, na Páscoa eles também fizeram a colomba pascal assinada pela Dolce & Gabbana. Então, tem todo, né? Olha só, o design. A sacola. A sacola e da Embalada, que é uma lata muito linda. Olha isso. Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem. Olha. Olha essa lata. Maravilhosa. Nossa, é muito linda, né? Muito linda. Sério, olha os detalhes. Parece que são pintados, assim, né? O detalhe, na verdade, parece pintado, né? A mão, assim. Parece pintado, é verdade, mano. Parece uma coisa bem artesanal, aliás. Não é, mas parece. É uma lata, assim, mas toda estilizada. E esse produto aqui, a Fiasconaro, ela é da Sicília, né? Da Titília, região italiana. Então, eles meio que tentam imprimir, né? Assim como a Dolce & Gabbana, também acho que é da região. Eles tentam imprimir toda essa tradição no produto deles. Pode abrir, porque, afinal de contas, é isso que a gente quer ir. Gente, esse daqui, olha só. É um panetone de um... É um panetone. É, podia ser também, gente. É que a gente tá com esse panetone na cabeça. A lembrança dele é forte. É uma colomba de um quilo, tá? Depois a gente vai falar, né? No final a gente fala quanto foi que custou. Sim, o preço... Isso a gente gostou também, né? Que é bonito, a embalagem, todo... Ou seja, o acabamento visual pra te atrair já logo de cara com a beleza. É tudo maravilhoso. É maravilhoso, né? Mas, se é bom, a gente vai ter que conferir, né? A gente tá quase que certo que é. Quase certo que é, mas, olha só. Olha lá, olha a fotinha. É, tem aqui a foto, tá vendo? Que é isso que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, a gente vai estar fazendo o unboxing, né? Então, vamos ver todos os elementos. Temos aqui a colomba, né? Que vem embalada assim, de uma forma bem delicada, bonita, né? Esse papel com laço. Tem aqui um outro encarte. Acho que falando da colomba também. Ou de mais algum outro produto da Páscoa. É, exato. Tá vendo? Eles têm essas três colombas. Tem essa amenozinha, essa aqui, que é a que a gente vai provar hoje. E essa outra aqui, de amêndoas, tá vendo? São as colombas, os produtos que eles fazem assinados pela Dolce & Gabbana, agora, nessa época. Aí, aqui, vem a colomba. Vem esta ferramenta aqui, nessa caixinha, que vocês já vão ver o que é. E essa outra coisinha aqui, que está dentro dessa caixinha. Olha só, vem uma pastinha de chocolate, um creme de chocolate, estilo o quê? Nutella? Ah, é, é uma Nutella, mas se for igual, por exemplo, que a gente já provou no passado, não esse, mas hoje que a gente tinha mostrado lá no Instagram, voltando pra mim, é tipo uma Nutella, porém mais firme, né? Mais firmezinha. Então... E é um creme de chocolate feito pela Fiasconável também, ou seja, da mesma marca. E aí, na caixinha, vem essa espaculazinha, pequenininha, pra poder passar o creme. Pra poder passar o creme com toda a picadeza que o produto pede, né? E olha os detalhes da lata, tipo, com a marca também, assim como a lata do Panetone, que a gente provou. É, o acabamento deles é inquestionável, né? Inquestionável. Maravilhoso. Então, agora, acho que só nos resta aqui abrir essa maravilhosidade de verdade agora, né? E tentar provar e mostrar pra vocês. Vamos lá? O unboxing oficial agora, né, abrindo este laço de Rico, né? Não é, gente? Tem o que você sente. Dois mil anos depois. É que Rico tem esse negócio, né? Deixar as coisas bem seguras. É, o negócio precisa ficar seguro. No final de contas, é uma coisa muito cara, né? A gente dá no início o preço. Vocês vão saber o preço disso aqui. Até o final do vídeo. Fica aí. Pera aí. Gente, será que isso aqui tá explicando como é que abre esse Panetone? Fica. Ou esse Panetone já, essa coluna, só quero te chamar de Panetone. Tá vendo? Ah, foi. Abriu, meninas. Abriu. A gente não sabe se você vai tá focando, né? É, gente. Agora eu acho que tem que dar uma dedo destruidinha pequena. Não gostaria. A embalagem. É isso. Vai ser necessário, tá? Meu Deus. Esse negócio é... Meninas. É... Por um lado, super embalado. Por outro, difícil de abrir. E aí, gente. Olha, vendo assim... Já dá vontade de comer. É um bom tamanho, né? Tipo, dá um... É, gente. Dá pra servir bastante gente aí, né? E olha, tá... É um cheiro mixado. Nossa, o cheiro tá ótimo mesmo. A hora que abrir isso aqui... Ai, tira logo desse saco. Como o papel é o papel de rico, a gente resolve deixar aqui, gente. Pra cortar colombo em cima dele, né? Vai que falou de um monte. Gente... Que do céu. Nossa, olha isso. O cheiro disso aqui, vocês não têm noção. O cheiro disso aqui, vocês não têm noção ou... É, gente. É cheiroso. É bem acabado. Parece bem fofinho. Só de pegar aqui na embalagem já parece fofo. A cobertura de chocolate. Hum... E já dá pra sentir... A gente não falou, né? Mas essa colomba aqui é de chocolate. Olha só. Chocolate. E confeitura de... Frogolim. Errou! Aquele que sabe italiano, né? Essa aqui não. De morango. Com geleia de morango, gente. Então... Deve ter uma geleia de morango aí ou recheada ou então debaixo dessa cobertura de chocolate, né? É, pode ser. Mãe, então agora só nos resta o quê? Provar. Provar e dizer pra vocês. Vale a pena ou não vale. É só preço ou tem preço ou tem favor. É isso que a gente... Quando a gente pede assim, é pra ajudar vocês aí, né? Que vocês tem vontade de provar também, né? Que vocês ficam sabendo já. Tem esse produto, é caro, mas vale a pena. Ou não. Ou não, né? No caso desse daqui, a gente já não deu um tiro. Já tem uma referência, né? Já tem uma referência, né? Então o tiro é quase certo. Mas sempre pode surpreender, né? Pra bem ou pra mal. Vamos ver. Então já que a gente tá fazendo unboxing, né? Eu vou fazer o unboxing da Nutellinha que veio junto com a colomba. Olha só. Bem maladinha. Com o selo aqui da Fresconero também. Hummm. Ó, o cheiro. Ó. É um cremezinho bem de chocolate. A la Nutella. Só que ele... Eu acho que não é... Porque a Nutella é de anduia, né? Da avelã. Avelã. Essa aqui ele só diz que é creme de chocolate. Então não sei se tem avelã, não. Enfim. Tá aqui. Agora a gente vai ter que fazer aqui. O cheiro é bom. O cheiro é maravilhoso. E deve ser gostoso. Deve ser gostoso. Vem com as patulazinhas, tá vendo? Que a gente já mostrou pra vocês. Que é pra... Pra passar. E vamos ter que fazer o quê? Cortar, né, gente? A nossa... Colomba. Eu, pra ser muito sincero, nem sei como corto. Eu também não sei, não. Não sei se eu corto aqui, não sei se eu corto aqui. É que ela tem assim, ó. Vamos mostrar o formato? É tipo uma cruz, né? Sei lá. Ó. Isso. Tipo, acho que é uma coisa que lembra, não sei, alguma... Possivelmente, né? É, deve ser. A data, né? Lembra uma cruz, talvez? Lembra uma cruz. É, olhando assim... Olhando assim, né? Dá a sensação mesmo. Não, e olha só. O cheiro... Gente, sério. O cheiro disso... O cheiro tá bem bonito. O cheiro... Errou! O cheiro tá... Ah, o cheiro tá bem bonito é foda, né? O cheiro tá maravilhoso. É que ela tá tão bonita e tão cheirosa que... Não, e tipo assim... Olha, agora eu mexi, já subiu o cheiro do morango. Hum, delícia. Sério, tá dando... Deve estar de baixa cobertura, hein? É. E esse papel também que envolve aqui, ó. Papel de rico, gente. Isso aqui é uma coisa. É tudo de rico, gente. Isso aqui a gente não vai jogar fora. Isso aqui a gente vai vender depois. Será? Vou pegar. Ai... Então tá, vamos lá. Como é que eu corto? Vai. Ai, corta aí um pedaço... Corta uma... Assim? Uma bandinha... É, a gente não sabe como que corta. Eu não sei. Ah, tanto faz. É, pra lavar. Corta aqui. Isso, pra gente fazer de educado, pegar só um pedacinho. Aquele, né? Mas se eu fosse cortar aqui, eu não ia cortar esse futuro. Ah, capaz! Faca molada, né, Mourish? Olha só, faz show feito umas páras de samurai. Eu acho que a gente tem que ter tirado aqui também, né? O negócio... Mas tá bom, a gente tá valendo. Calma. Ó, você já tem uma ideia da massa, né? Como é? Tá. O papel. Preparados. Tá, 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 tá. Hum... Aperta. Aperta uma vez que tá fofo. Tá fofinho. Tá fofinho, gente. Vamos pra dentro. Aqui e ó. Tudo bem. O Thiago só arrancou e ó. O torrão de chocolate. Sim. E aqui, realmente, parece que a geleia tá aqui debaixo da cobertura. Tá vendo? Hum... Nossa. Isso. Verdade. Aparentemente, né? Não sei. Não sei. Não sei. Vou ter que falar, né? Gente, é o seguinte. Ó, vou cortar aqui. Vamos dividir em um? Vamos, vamos. Porque a gente acabou de almoçar, gente. Hum... Tá, responda rápido. Foi ou não foi? É... Boa, assim. Hum... Meu Deus. Maravilhoso. Tô prestando. Ah, não. Então aí... Tá valendo. Tá achando que não conquistou seu coração, né? Não sei. Não sei se é porque a gente tem a referência do Panetone. Mas... Eu achei essa massa um pouco... Um pouco mais seca em relação ao Panetone. Não tô falando que ela é seca. Ou seja, que ela é ruim. Mas... Ela é um pouco mais seca em relação ao Panetone. Não sei se a colomba é assim. Que às vezes é a tradição, né? A massa tem que ser assim. Não sei. Não sou nenhum italiano. Muito menos um, né? Um mestre confeiteiro, nem nada. Mas a massa é um pouco mais seca. Mas é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. E... Em relação ao recheio, também achei pouco. Achei pouco. A cobertura de cima é generosa, como vocês podem ver. Ah, pois é. Tem que... Tem a pastinha ali que dá... Ah, é verdade. Tem que provar de novo, né? Pronto. Fazer o quê? Vou cortar aqui mais uma fatiazinha, ó. Essa aqui já foi melhor. É um pão mesmo, assim, a aparência. É, isso é um pão, né? É, se fosse um pão. É, no Panetone também, Panetone também. Tem que pegar o pão da canetone. Mas espera. Agora você prova e depois a gente prova com a Nutella. Tá. É, é isso mesmo. Tipo assim, a massa, ela é mais seca, mas ela tá fofinha. Tá fofinha. É uma massa fofinha e tal. É gostosa? É, é gostoso. É diferente do Panetone, que a gente gosta muito de Panetone. É. Então, a gente ficou com isso na cabeça e talvez isso até prejudique aqui a avaliação. A avaliação. Eu acho que a gente tá comendo a Coloma Pascal com o Panetone na cabeça. Comparando com o Panetone. Mas, gente, quem não viu o vídeo do Panetone, assista. Porque realmente o Panetone era, assim, imbatível, né? A massa desfiava de molhadinho, assim. Mas essa aqui tá do mesmo jeito. Assim, a massa tá uma delícia. Só que, como o Thiago falou, às vezes é o perfil dessa. Às vezes a Coloma Pascal é um pão que não é molhadinho, mas assim mesmo, né? Então... Mas vamos provar agora com a Nutella. Acho que vai ajudar, né? Então vamos provar com o creme de chocolate, né? Vai lá. Olha só. Gente, olha isso. Você tá vendo o que eu falei, gente? Não é... Tá vendo? Se fosse Nutella, já tinha caído aí. É. É um creme mais firmezinho. Mais firme, exato. A Nutella é mais gostosa, né? Sei lá. Olha aqui. Eu acho que é isso mesmo. Acho que esse creme, ele vem pra dar essa... Esse up na massa, entendeu? E a massa é gostosa. Mas falta alguma coisa. Parece que você tá comendo só um pão, assim, sabe? Uhum. 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 Faz toda a diferença. Bem gostoso. E diferente da Nutella, esse creme de chocolate, ele não é doção, sabe? É um... Bem gostoso, assim. Super... Suave. Não é... Não é super doce, não. Uhum. E uma coisa que eu fiquei preocupado, pensando... Que você não gosta, né? A Maurício não gosta muito de chocolate com morango ou frutas vermelhas. É, não é. E o morango aqui é muito sutil. É, não é muito forte, não. É um negocinho assim. Só uma camadinha de geléia embaixo do chocolate aí. Só pra dar um gostinho, assim, uma coisa que lembra. Um negócio assim, diferente. Que você até... Se não lê até aí, fica pensando... Nossa, o que é? É a geléia de morango que vem. Bem boa. Agora ele vai provar como tá Nutella. Uhum. Vou caprichar aqui. Estou vendo. No. Uhum. Ah, muito gostoso, gente. Esse creme de chocolate é muito bom. Muito bom. Muito bom. Com a massa. Nossa. Acho que eu vou ser mais rica. Aquela, né? Gostoso. Hum. Nossa. Bom demais. É aquilo, né? O produto... Nenhum item dele é por acaso, né? Eu acho que essa... Essa... Crema de chocolate. Essa crema de chocolate tá aqui por uma razão óbvia que é pra você... Xuxar na massa. Xuxar na massa. Que aí o negócio é... Transforma a experiência, entendeu? Aí você come isso. Com isso, faz todo sentido. Fica uma delícia, maravilhoso o negócio. Verdade. A colomba sozinha já é gostosa? É. Mas não... Não surpreende, assim, que a gente tava esperando uma massa mais molhadinha. Mas como a gente disse, ninguém que é especialista em nada. A gente não sabe se a massa da colomba tem que ser desse jeito, tá? Provavelmente tem. Provavelmente tem. Então... Mas... Enfim, né? O gosto tá tudo. Agora os dois, gente, ó. Gente, só fazendo um adendo aqui na edição, tá? Que a gente cortou outro pedaço depois que a gente parou de gravar. E... Mais pro meio. E olha só como tem mais coisa assim na massa. Tá vendo? Tipo geleia e pedaços de chocolate. Então... E a massa tá bem mais molhadinha aqui, viu? Do que na borda. É verdade. Então... Aí, ó. Mas o julgamento é o mesmo. É, o julgamento é o mesmo. Não mudou nada. Agora vocês vão me perguntar, mas quanto vocês pagaram por essa colomba? Bom... Essa colomba de um quilo com cremezinho de chocolate, né? A embalagem lá... Não sei o quê. Foi R$52,90. Com a taxa de entrega. Aquele, né? Claro. E... Assim, gente. Sinto-se sincero. Se valeu a pena ou não. É um produto muito bom, né? Tipo... Tem toda a... A questão da marca. Tanto a Dolce & Gabbana quanto a Fiasconaro. Se você fizer uma pesquisa, essa Fiasconaro é uma empresa, assim, super tradicional, né? Na Itália, que tem, tipo, sei lá, faz há muitos anos esses produtos. Faz de tudo, assim. Panetone e outras coisas, né? Italianas e tal. E porque, né? Também tem a Dolce & Gabbana no nome. Óbvio que o produto vai ficar mais caro. E aí é tudo. É a embalagem, é a caixa. Experiência, assim... Né? A marca também que se paga por ela. Sinceramente, eu não sei se vale a pena essa colomba Pascal por esse preço. É um excelente produto. Mas, como a gente provou o Panetone... É. A gente tá com o Panetone na cabeça, eu já tô dizendo. Esse é o problema. O Panetone realmente foi assim, gente, sério, surreal de bom, surreal. Valeu cada centavo, cada centavo. O valor, sinceramente, vocês vão ter que ver o vídeo se vocês não viram, que a gente não vai falar quanto foi. Mas, sério, o produto foi, assim, incrível. Agora, assim, repetindo, gente. Às vezes, você aí que tá assistindo a gente e gosta muito de colomba... Já conhece. Mas colomba é assim, colomba é maravilhoso. Tá tudo certo. É. Porque a gente não, né? Assim, colomba não é uma coisa que a gente come todo ano, né? É uma tradição pra gente aqui em casa, então... O nosso negócio é Panetone. O nosso negócio é Panetone. Então, aí, provando colomba, deu já um... Deu um baque. Deu um baque. Mas não é que... Enfim. Mas excelente. É muito gostosa. Talvez eu pedisse a pequenininha pra, tipo assim... É. Mas tem opções, né? É verdade. Eles têm três opções, como a gente mostrou pra vocês, né? Tem uma menor. Uma menorzinha, que também vem na latinha, né? Uma outra de um pouco maior, que é menor que essa, que é de amêndoa com laranja. E essa chocolate com morango. Mas, enfim, gente. É isso. É gostoso. É bom. Não sei se vale a pena 100%, mas se você gosta muito de colomba ou tem muita curiosidade de comer, né? Uma colomba da Dolce & Gabbana. Tá aí. Tá bom? Provamos. Mostramos pra vocês. E é isso, né? É isso aí, gente. Se inscreve nesse canal, se você ainda não é inscrito. Dá like nesse vídeo. Compartilha. E Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Beijo. Tchau. Tchau.